Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos tenham um bom dia. Vamos em paz. E o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Senhor, o meu Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.